E aí, Eduardo? Na verdade, nem falei pro Dourado, tô falando aqui na frente dele, né? É, eu tô só observando aqui. Então, e aí, Dourado, vai participar da nova série aqui do Ark? Opa, daí! Começando aqui mais um vídeo de Ark for Road Myth. E nesse episódio, cara, vamos domar aí mais bichos. Eu não sei se é o último episódio da série, porque domamos bastante bicho, cara. Domamos bastante bicho já. E eu não sei se tem mais. Provavelmente tem. Só que eu não faço ideia quais são, cara. Eu sei, na verdade, um pouco que é o jacarezão lá. Que é um bicho que não domamos ainda. E eu vou pegar o Drango aqui pra dar uma olhada aí por aí. E eu vou domar o que eu não domei, eu acho, né? Não é bastante, eu tô meio perdido já. Ah, o morcego. Vamos dar um morcego aí. O morcego vai se deixar domar, cara. Ele é pequeno. Olha, ele ficou preso, dá pra aproveitar. Vamos lá. Ah, vai ser perfeito que é o morcego aqui, ó. Aí, domou. Beleza, ó. Tranquilo, já. Então temos o morcego. Boa, 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 boa. Eu vou pegar o nosso dragão aqui, ó. Eu vou andar com o morcego agora. Vou ficar aqui, ó. O morcego vai não ser jogado. É, jogado. Vou pegar aqui. É, morcego, me siga. Ah, ele tá me seguindo. Não. Perfeito, cara. Perfeito. Esse aqui não é o desmo do Zé. Esse aqui é o morcego padrão do jogo, né? Quer dizer, o desmo do Zé, mas... Esse aqui é o antes do desmo do Zé. Caraca, ele vai... Ele... Caraca. Uh, aqui, ó. 300 milhões. Nossa, cara. É muito forte mesmo. Top, top. Ah, esse aqui também não domamos, né? Esse... Cara, ele tá pra baixo. Dá pra aproveitar e domar. Galera, mas eu quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer. E vamos... Ah, ele fugiu. Opa. Ele pousou, ele pousou. Agora é a hora. Não, ele despousou. Olha, olha, tá. Pousou, 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 pousou. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu tô apertando, tô apertando, tô apertando. Ah, cara, doma. Aê. Tô de bola. Nossa, que veio forte pra caramba, hein? Dragon Sparrow. Aham. Vamos lá. Eu tava falando do like? É, acho que sim. Galera, a gente quer me pedir que like, inscreva-se, que vai ajudar o canal a crescer. Nossa. Que habilidade absurda. Cara, isso aqui é muito forte mesmo. Ó, esse aqui também dá pra domar. Vamos aproveitar e domar ele, ele já é absurdo. E... É isso, cara. É isso. E como eu falei, né? Eu não sei se esse aqui pode ser o último episódio da série. Talvez seja... Ou talvez não seja. É bem aleatório. Mas... Porque a série começou a dar o feedback do tanto que eu queria, né? Abaixou bastante o feedback da série. Por que tá desse jeito, né? Nessa situação, a série tá muito fácil e dando muitos beijos aqui, é absurdo. É, beleza. Cara, esse aqui é novo, hein? Esse aqui eu tenho certeza que eu não damei. É gigante. Caraca. O CTRL não faz nada, o X não faz nada. Tem esse aqui, né? 800 milhões dando. Esse aqui eu já não vou no antepenúltimo. É, eu acho que sim. E aí, galera. A próxima série já já vai começar. E se pra... No próximo dia depois você também vai ver esse vídeo? Talvez, cara. Talvez. Eita, velho. Sai daqui. Ah, caraca. Ele leva zero de dano, velho. Então foi o seguinte. Eu vou colocar muito dano aqui rapidão. Esse palho vai matar, cara. Se eu não... Calma aí. Coloca aí rápido. Aí. C. Aí, agora sim, hein? Olha lá, velho. O dano que ele levou. Aí, já era. Morsiguinho é top, cara. Morsiguinho é bruto. É bruto mesmo, hein? E é isso, galera. Próxima série, eu não vou falar o mod que vai ser. Vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa, hein? Mas é o mod que vocês querem. Lembrando. Nossa, dois... É, o dano negativo já, né? Eu tava vendo no comentário explicando bem certinho o que é o dano negativo, né? Que é o dano absurdo do Ark. É meio que uma coisa que eu tinha meio que falado, né? Mas é absurdo. É absurdo mesmo. Vamos tomar esse bicho aqui, ó. Esse aqui também não domei ainda? Morsigo não sei se pousa. Não. Ah, nem sei ainda. Vamos ver. Doma. Aí, beleza. É... Acho que o morcego não pousa, cara. Tá, vamos guardar o morcego. Vamos testar já o segundo que a gente tomou lá. Eu nem sei o que era, velho. Ah, o morcego, o mamute... Oh, esse aqui, ó. Beleza. Dragon Sparrow. Vou colocar aqui. Esse aqui eu vou colocar aqui. E é isso. Próxima série, tenho certeza que vocês vão curtir bastante, hein? Vai ser muito dora. Olha que dora. Caraca. Ah, esse aqui, acho que ele... Ah, ele não leva dano também desse jeito. Cara, que foi Bruno de Gentiles, velho. Uhul. Nossa, as habilidades dele são bem parecidas com outros bichos, hein? Que a gente tomou aqui na série. Aí sim, hein? Caraca. Eita, dois bosses contra mim não dá, não. Calma aí, calma aí, velho. Nossa, eu tô preso, tô preso, tô preso. Coloca muito dano aí que a gente evapora o bicho. Caraca, é a nossa vida, velho. O luco, velho. Não, tá bom. Eu tô metralhando o botão aqui. Vamos lá, cara. Coloca muito dano, velho. Tem que acabar com os bichos, beleza? Nossa, aí sim, hein? Não, é depois de colocar o dano, cara. Você evapora. Evapora com aquele bicho. É esse aqui, ó. Esse aqui é... Aí, beleza, velho. Com essa habilidade, você não evapora tão rápido, não, hein? Mas é isso, galera. Então, nova série já, né? E... Se você não sabe, porque... Porque é nova série já, né? Ó, dois... É um negativo, cara. É muito grande. Todos os bichos, né? Que você vai passar dando negativo, pelo jeito. Todos. Ou quase todos. É porque essa série aqui tá muito... Tá de jeito, né? A gente já chegou no final da série, no começo da série. O que você quer dizer, sabe? Zeramos a série no início. Falaram também que a série aqui... Esse mod aqui é pra PvP. Por que tá? Caraca, tava vermelha, mantinha. Era bizarro. Falaram, né? Que esse mod é pra PvP, né? Que é fácil tomar os dinos. São muito fortes e... É alguma coisa do tipo, né? Nossa, é isso, cara? Olha isso. Nossa, cara. Evaporei tudo. Aí sim, hein? Não, é muito forte, cara. Não quer danozinho. É absurdo. E, galera, falaram que eu facilitei muito o mod. Galera, eu nem mexi, velho. Eu nem mexi. Já veio assim, já veio assim. O mod já veio assim, nessa configuração, cara. É... Bizarro, velho. Bizarro mesmo. Eu estarei em mod e já ficou desse jeito. Muito zoado. Olha o bicho do nada, cara. Sai daqui. Cara, nem pega os ataques direitos. Ah, isso que eu quero tomar, velho. Aí, eu matei. É, leve o baixo, leve o baixo. Será que eu consigo ir embaixo da água? Ah, consigo embaixo da água, cara. Aí sim, hein? Vamos lá, velho. Vamos lá. Ah, aí, galera. Cara, de volta, né? O jogo é um jogo normal também, né? Partida normal, mas a gente foca bastante com o Boitilo. Daí, entra no clã, galera. Assim, nem pra jogar com a gente, mas é só pra entrar no clã e você pode jogar com a gente, né? O que é isso que eu quero dizer, sabe? Se você está no clã, provavelmente você vai jogar com a gente. E é só pesquisar Team Origin lá na barra de clubes do clã, né? Que você já encontra, cara. O simbolozinho vai aparecer na tela, né? Que é um... É... Caraca, como que eu posso explicar o simbolozinho do clã? É meio branco com um leão vermelho. É um que se não é assim. Ou meio roxo também. É... Vai aparecer na tela o símbolo do clã. Daí você procura Team Origin e você entra nesse clã, né? O clã tá aberto pra todo mundo, se não me engano. Eu vou ver as configurações depois. Mas entra no clã, galera. Vai ser muito louco, cara. Vou fazer um clã de competitivo lá forte pra caramba, hein? Nem precisa ser bom. Mas é só pra jogar com a gente, hein? Pra se divertir mesmo, hein? É muito da hora. Ok, vamos limpar aqui, ó. Aí, ó. Limpa tudo. Caraca, um tipo é bonito isso aqui. E é isso. Ok, vamos tentar os outros bichos agora? Pousa aí. Pousa aí, velho. Ai, tá. Caraca. Aí. Guarda aí. Eita. Ah, é a Woodburner dele em cima? Tá. Nossa, olha isso, cara. Olha isso, velho. É... Isso aqui também tem que testar. Tem que testar isso aqui também. O que é isso aqui? Beef Dragon Sparrow. Tá, mas é isso aqui, ó. Beef Wyvern Sparrow. Tem bastante voador, né? Ah, esse aqui é bonito, hein? Ele é bem mais lento, já percebi. Nossa, ele é bem lento. Botou direito. Tá dando bem da hora. O C. Cara, é igualzinho a Argentavis. Ele dá meio que uma... Azada. Azada, né? Ó, vendo a casa dele, ele meio que se mexe. Então, ele... Pela lógica, ele bate com a asa, eu acho que. Andando bem forte com a asa. O X. Nossa, o que é isso, velho? Uhul! Cara, que bizarro, velho. Ó isso. Ah, esse aqui bate bem mais rápido. Eu curti mais habilidades aqui do que o outro lá. Mesmo sendo igualzinha, né? Eu curti muito mais esse daqui, cara. Não sei porquê. Acho que é porque é mais rápido mesmo. É bem fraco, né? Porque não tá upado esse aqui ainda. Vamos lá, vamos dar uma testadinha dele básica aqui. Ó. Top demais, cara. Eu sei... Eu controlo. É... Véio, muito bom, velho. Muito bom mesmo. Sai daqui, véio. Aí. E, galera. Eu também tenho o seguinte. Eu tô planejando gravar jogos diferentes. Aqui pro canal. Por quê, né? É... Porque ficar só no Ark é legal e tal, mas... Precisamos variar, né? Um pouquinho. Eu já falei isso faz muito tempo. Eu tô só no Ark faz muito tempo também. Só gravando Ark. Por falta de tempo. E... Talvez eu não consiga gravar outros jogos ainda. Mesmo assim. Por falta de tempo. Mas eu vou tentar, sabe? Por exemplo, o próprio Apex Legends. Que é o jogo que eu mais jogo depois de Ark. Ou mesmo tanto de Ark eu jogo, se pá. Ou até mais que Ark, eu não sei. Mas... Talvez eu gravar alguma coisa dele. Eu sei que é bem diferente. Totalmente diferente do Ark. Mas é só pra ter alguma coisa diferente no canal, sabe? É só pra ter alguma coisa diferente. Aí tem a galera que vai curtir bastante, né? Vai ter a galera que não vai. Ah, é só pra ter. E eu queria saber o que vocês acham, né? Vai ser muito interessante. Por isso que eu falei até pra entrar no clã lá e tal. Pra ter mais entrosamento, né? Pra galera ver. E tal. Vai ser da hora, cara. Vai ser da hora. Cara, esse negócio é legal. Só que... Eu não sei. Acho que a habilidade dele aqui é a melhor que tem. Do outro lá. No geral, né? Mas... Não sei. Eu não fui muito com a cara. Vamos testar aqui agora o Mamute, hein? Mif King, o Mamute. Rei Mamute, hein? Esse aqui de vida é muito forte. Caraca, que bizarro a perna dele, velho. Olha lá. Bem fininha. Olha, ele deu. Mesmo jeito, né? É um ataque no Daniara. Eu vou atacar aqui, ó. Ó, pegou lá, sabe? É um Daniara absurdo. Esse aqui é o botão direito. Caraca. Olha a minha casinha aqui, ó. O começo da série, né? Quer dizer, essa aqui é a segunda casinha que eu fiz na série. Da hora, da hora. Um bilhão e duzentos mil dano. Milhões, né? Um bilhão e duzentos milhões. Você faz esse ataque. Caraca, velho. Ô, louco. Esse aqui é da hora. Cara, o Mamute aqui é um dos melhores bichos, na real, sabe? Na minha opinião, o Mamute tá sendo um dos melhores. Porque olha o dono em área dele. Ó, apertei uma vez. Ele atira quatro vezes. Quando ele aperta uma vez. Fica metralhando assim, ele atira vários, né? E pega longe, cara. Pega longe pra caramba. Tem o C aqui, né? Que é um Daniar da hora pra caramba. Meio absurdo. Cara, não dou o Mamugol ainda, né? Tá, esse aqui eu vou matar. Tá, esse aqui não dá dano, né? Não compensa. O ataque padrão. Ó, o que dá mais daninho aqui? Tá, esse aqui não compensa. Ó, esse aqui dá dano legal, cara. Esse aqui dá dano bem da hora. É esse o ataque padrão do... O ataque padrão aqui, né? Em torno de 50 milhões de dano, mais ou menos. Muito bom, muito bom. Vamos colocar muita... Muito dano agora, hein? Vamos lá, dano em combate. Só bora, Mamute. Cara, é que eu não tenho muito aqui a gente matar aqui, né? Porque a gente já levou... Olha, ele pula também. Nossa, que tamanho do pulo dele, cara. A gente já enfrentou todos os bichos do jogo, eu acho que, cara. Sério, eu acho que já enfrentamos todos os bichos mesmo. Já vimos que não tem nenhum, né, que é pau a pau com a gente. Nossa, cara, é muito absurdo. Vamos testar o botão... Olha isso aqui, ó. Nossa, cara, não tem. O ataque mais fraco, velho. O ataque mais fraco dá muito dano, cara. Olha lá. O ataque mais fraco dá dano negativo. Imagine. Que é esse aqui, né? O do raio aqui. Nossa, cara. Que absurdo, é absurdo mesmo. Não tem. Ó, esse aqui é o escorpião domado, eu acho. Galera, olha só. É, do lado, no meio do vídeo, o Dorado começou a me ligar aqui, quer ver? Eu vou colocar ele no canal aqui pra escutar. Pra conversar com a gente. Ok, galera, voltando aqui. E o Dorado já tá na calma aí. Fala, Dorado. E aí, galera, beleza? Show de bola. A gente tava conversando aqui, né, sobre o clã do Apex e tal. Chamar a pessoa pra jogar no nosso clã. É isso, galera. Foi só o seguinte. Eu tava explicando ali da maneira que vai funcionar, né? E era daquele jeito mesmo. Pode entrar qualquer um no clã. Aí a galera pode jogar com a gente e tal. Só que pra jogar competitivo, é um pouco mais sério com a gente, né? Tem que saber um pouquinho. A gente vai jogar com qualquer um, até achar uma pessoa que sabe bem jogar, sabe? Provavelmente é isso que vai acontecer. A gente pretende jogar um pouco mais sério, assim, e tal, né? Por exemplo, jogar um campeonatinho e tal. Tem que jogar um competitivo. É, um competitivo. Subir pra mestre, predador, quem sabe um dia. Pra quem não sabe, mestre ou predador é uma coisa muito absurda no Apex, sabe? É, bem difícil. É, a gente tem que ir, né? A gente chega a diamante. Se a gente se esforçar, a gente chega a diamante, no máximo. Depois disso, a gente sofre muito. Muito mesmo. É. Põe muito nisso. Então. E é isso, galera. Então, entra lá no clã do Apex. Qualquer um mesmo pode entrar no clã do Apex. Apex Legends, o nome do clã é Team Origin. Já vai estar aparecendo na tela aí pra vocês o emblema do clã, o nome do clã bem certinho. Pra vocês entrarem lá. E a gente vai jogar com todo mundo, se puder, né? Mas até achar uma pessoa que a gente, assim, que jogue bem, que seja top, sabe? E é isso. Então, vamos lá, galera. Vai ser top, hein? Caraca, isso tem... Eita, o que que é isso, véi? Isso que eu sei uma explosão enorme. Caraca! Meu Deus, véi. Cara, que... Olha isso, véi. O Rei Leão. Eita. Cara, isso aqui é... É um negócio pra fazer música, né? Caraca. Meu Deus, véi. Ah, o Dourado. O Dourado não sabe ainda. Eu dobei aqui os... Os deuses do mod, né? Que os mod, pô? Tô com o bicho mais forte já que existe. Absurdo, cara. Absurdo. Nossa, véi. Melhor sair daqui que tem uma música na... Ah, tá hypilota aqui, hein? Assustador. Vou ir pra cá agora. Olha só, véi. Ah, cheguei na base do carinha aqui, então. Aí. Absurdo, cara. Absurdo. Vamos lá, vamos lá. É... Acho que... Acho que falta mais um bicho pra eu testar. Testei já o Mamute aqui. Deixa eu ver aqui mais. Artaruga. Akati. Cadê o bicho, cara? Sparrow. Eu não nomei mais. Caraca, acho que eu não nomei mais o bicho, não. Por que isso aqui é Basaltic? É... Eu quero domar mais um, hein? Ah, esse aqui é Atarugona. Atarugona é uma das mais fortes também. Cara, é engraçado que o bicho que parece que é fraco é mais forte do mod, cara. É bizarra... Bizarro demais. Bizarraço. É muito... Bizarro. Muito louco. Não, é o bicho que parece fraco é o mais forte, sabe? Assim, é muito louco. Vamos lá, cara. Eu vou continuar aqui. Eu acho que... Por aqui é pra ter o... O Golem, né? Aqui, ó. Isso mesmo. Bizarro, cara. Ó, um golem forte ainda. No Mine aqui. Tranquilasso. E vamos testar ele aqui. É o último bicho que a gente vai testar hoje, hein? E lembrando, galera. Já, já. Vai se iniciar uma nova série aqui no canal. Vai ter uma participação especial. Seis... É meio aleatório. Pode ser o Dourado. Vai ser o Dourado. Vai ser o Dourado. Vai ser o Dourado. Vai ser... É mais uma pessoa absurda. Já vão saber quem é. E aí, Dourado? Não, não. Nem falei pro Dourado. Tô falando aqui na frente dele, né? É, eu tô só observando aqui. Então. E aí, Dourado? Vai participar da nova série aqui do Ark? Ark... Ah, meu Deus. Quase falei. Nossa. Spoiler. Não, não, não. A galera já sabe. A galera já sabe agora. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou deixar essa parte de vídeo só pra galera... Que é mais lenta, né? Tentar pensar. Vamos lá. Caraca, tamanho do pulo do Golem, velho. E... Vai ter uma participação especial. É, na verdade, nem falei. E aí, Dourado? Vai querer participar? Será? Vou ser? Beleza. Feito de bola. O Dourado já tá confirmado. O Yoshi já tá confirmado. Vai ter mais alguém aí. E... Tá confirmado também. Só que vocês não fazem a menor ideia quem é, velho. Não é youtuber. Não é ninguém, cara. Por enquanto. Por enquanto. Já sei quem é. Aham. O Dourado já sabe. Muito louco, cara. Vocês vão curtir bastante. Vocês vão curtir bastante. Vai ser engraçado. Porque a conversa vai ser diferente, sabe? O jeito de eu conversar com essa pessoa vai ser diferente de qualquer outra pessoa que eu já conversei. Em vídeo, né? Pelo menos. Vamos lá, né? Caraca, o Golem é muito lentinho, velho. Tá louco. Domei o Golem aqui? Caraca. Eu tô tentando testar as habilidades, mas não tem nenhum bicho por perto. E o Golem é lento pra chegar até nos bichos. Mentei velocidade aqui pra caramba. Nossa, não mudou quase nada. Vamos lá. Pula aqui. Aí. Olha, ele ataca bastante no ar. Cara, ele tem umas habilidades muito da hora o Golem, velho. Curti mesmo. Ele bate andando. Isso é importante. Da hora. Botão direito. Ele lança um monte de bomba. Tá louco? O... O... O normal. Ele dá uns ataques muito da hora também. Da hora, cara. Agora ele é legal. Agora ele é legal. Ele dá um pulo. O que eu acho bizarro é esse pulo dele, cara. É enorme, enorme, enorme mesmo. Dá pra escalar a montanha aqui com o Conniter. Vamos ver. Pula aqui, ó. Chegou aqui. Agora pula aqui. Cara, ele vai que nem uma cabra, né? Aquelas cabras da montanha. E um pouquinho aqui vai chegar lá em cima. Tá. Cheguei aqui, não sei como. Agora pula aqui. Ó, já estamos na metade da montanha, hein? Boa, boa, boa. Caraca, top, hein? Top, top, top mesmo. E, galera, talvez esse aqui seja o Tips Zog. Talvez tenha mais um. Ainda não é o certo, né? Ainda não tá decidido. Tem mais uns 3, 4 bichos pra gente tomar, eu acho. Tem alguns pra fazer, né? E, velho, no geral, a gente já fez quase tudo do mod, né? Pô, esse gole é bonito, cara. Esse palha vai ser a Thumb. Pô, esse gole vai ser a Thumb, certeza, hein? Muito top. Mas tá isso, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa o like, inscreva-se pra gente comentar o vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Não se esqueça de entrar no clube do Apex, por favor. Entre lá, galera. A gente precisa de mais um integrante pra jogar físico, não? Qual que chama? Permanente com a gente, né? Joga com a gente Apex lá pra caramba. Todos os dias, provavelmente. Ou quase todos. A gente joga pra cada vez, né? Mas certeza que final de semana é certeza. É, jogar bastante com a gente, vai ser muito da hora. Mas é isso, galera. Então, tchau, falou e... Até mais.